Vamos, então, iniciar este debate com questões. Quem é que quer fazer a primeira questão? Eu imagino que haja muitas questões para fazer. Temos ali um número de areia para fazer a primeira questão. Gostaria de perguntar a Lashmax qual é o software que usa para criar um fundo digital? Das transmissões em direto ou dos vídeos gravados em convite? Explico os dois. Nesse caso, esse fundo foi feito em Premiere, que tem uma função especificamente para chroma key. Então gravo o vídeo no fundo verde, pode ter mais elementos fora do fundo verde, depois eu recorto e subtraio o fundo e depois só tenho que escolher o fundo. Aqui, às vezes, o grande segredo é o fundo. Existem sites que vendem conteúdos mais profissionais ou então podem encontrar em recursos gratuitos, que existem sites com fotos e vídeos gratuitos que poderá utilizar, de uma forma ou de outra. E, portanto, é uma das formas de fazer. Quando eu faço eventos em direto, que é os vídeos que eu partilho normalmente com regularidade, uso uma outra ferramenta que é o Wirecast. Wirecast, que já agora é uma das ferramentas utilizadas também para transmissões em direto no YouTube. Estas duas são das melhores. Existem outras que igualmente podem fazer. Eu acho que o software não é aqui o pormenor mais importante, como outros softwares conseguem o resultado idêntico. É mesmo fazer. Essa aqui é a diferença. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Diana Vieira e tenho funções aqui no Politécnico do Porto em Buscar, relacionado com a relação com os ativos alunos e com a integrabilidade dos nossos estudantes e diplomados. começava por dar os parabéns a todos os oradores que foram conferências de semestre. Portanto, muito obrigada pela partilha do conhecimento e aproveito também para dar os parabéns à Dra. Sandrina pela organização do evento e a todos os docentes e alunos que também ajudaram neste evento. Agora, passando à minha questão. Estão a ouvir? Estão conseguindo? Muito bem. Ora bem, eu neste momento tenho funções de gestão, mas a minha área de formação é Psicologia. E, de facto, o marketing digital, se por um lado é encantador, esta área acho que é encantadora e é a área de futuro, também é assustadora. E assustadora, porquê? Pela vigilância do comportamento digital das pessoas. Portanto, esta é uma parte do que eu estava aqui a ver, não é? Assustou-me um bocadinho, mas eu penso que se for utilizado para ajudar as pessoas, será positivo. E é a pensar nisso que eu faço esta questão. Como é que cada um de vocês, embora na última comunicação já ouvi que tem iniciativas para promover a empregabilidade das pessoas e para ajudar a estar mais presentes, como é que vocês vêm ajudar e impor o vosso saber ao serviço não de vendas, porque, no meu caso, em uma instituição de ensino superior, não estamos preocupados com vendas, mas sim em promover o envolvimento das pessoas e ajudar os nossos estudantes e também com os antigos alunos e a comunidade que ficam aqui a comunicar e a envolver as pessoas. Obrigada. Até para todos. Então, podem começar. Não sei quem quer responder também, ou posso... posso, calhar, gostar? Só para eu ver se você entende a minha questão. O nosso ponto de vista é como é que nós podemos criar um projeto que tenha uma componente social e, aliás, neste ponto de vista de conversão, de atração e desenvolver algo que possa ajudar não só em vendas, mas como ajudar a uma causa. É por aí. No meu caso, nós desenvolvemos um projeto recentemente, que é o Pintar de Serviços, onde é uma plataforma de um componente social que é ajudada a uma instituição, em que nós, com base no nosso conhecimento de atração e de atração de conteúdo, de trazer pessoas para uma plataforma e de as transformar em livre, resolvemos doar um valor que esta livre poderia ter para nós desta instituição. Nós temos perfeitamente aqui um contato. É um valor que nós depois conseguimos mentalizar com o tempo, através de newsletters, através de vendas a parceiros e, então, nós desenvolvemos com este projeto, ajudar uma causa, sabendo o valor que este contato tinha para nós, uma parte deste valor era doado a esta instituição. Como esta, podem ser feitas com as coisas, pode-se colaborar com organizações, podemos realmente até utilizar o conteúdo e o alcance que o Vasco consegue, através destes vídeos e associar isto a uma causa e, desta forma, favorecer esta instituição com isso, porque este meu valor não tem que ser só associado a uma marca que caiu a pagar por ele, mas nós, ao fim e ao cabo, o preço que tem é o tempo que nós gastamos a desenvolver isto. E por questão de acesso de todos nós, todos nós temos uma tela nova, a maior parte das aplicações são gratuitas, nós conseguimos fazer isto. Aqui o valor passa a ser o tempo. Então esta é uma questão de gestão de tempo e saber se realmente queremos dar este tempo a ajudar, visto que temos este conhecimento. mais uma coisa? Do lado da performance, nós também, o que o Ricardo falou, já havíamos ouvido algumas campanhas, que penso que, e por acaso não fui hoje vir, mas penso que foi no Rio de Janeiro, no ano passado, onde fizemos campanhas e aproveitámos o tempo digital para lidar, para tentar ativar mais melhores pessoas para se juntarem à causa. Tudo isso parte também da boa vontade não só de nós, de todos os professores, parceiros com quem trabalhamos e, havendo essa boa vontade e sentido de cooperação, acho que o digital aqui pode ser, naturalmente, como em todas as áreas, um benefício. Temos ali outra pergunta. Temos a corte, quero fazer outra questão. Pela experiência que temos tido nos eventos de debate e digital, as coisas vão ser muitas. Portanto, tenho que mesmo que avançar rapidamente. Olá a todos. Uma pergunta na hora que é de Cali. Olá mais uma vez, na gestão de quadro de Fakery. Entretanto, Fakery tenho aqui uma pergunta para vos colocar, mas vou ficar à tarde porque acho que é melhor. Portanto, na publicidade online pode ser usada uma estratégia generalista ou até uma estratégia one-to-one, tão como acontece no modelo tradicional. Tendo em conta com o acesso que temos, todos os dias, da internet, da forma que nos dá ao consumidor, é uma estratégia muito difícil para calçar no canal online. Nesse sentido, existe uma gestoriação de consumidores que interagam com o mais que elas promociam ou por não finalizar ou por não haver uma conversão infinitiva. Ao fazer uma campanha de marketing, como sabemos até que ponto é que podemos ir por forma a não perder esse contato? que pode ser, a gente pode ir uma questão de bom senso. Apesar de falarmos sempre em números e em análise de dados, enquanto utilizadores, conseguimos perceber, de facto, e a ver se conseguimos perceber a pergunta na totalidade, conseguimos perceber até que ponto é que nós, como utilizadores, não nos sentimos incomodados por uma marca ou um serviço estar a fazer remarketing sobre nós. O que nós tentamos no nosso dia-a-dia, de facto, é criar, enquanto remarketing, segmentações específicas, quer em tempo, que aquele anúncio será mostrado a aquele tipo de pessoas, de forma a que aquela pessoa, de facto, não se sinta incomodada por aquele anúncio já ter aparecido tinta vezes apenas num dia. E, por vezes, isso é, de facto, um problema das marcas. Por exemplo, posso falar, de facto, de um caso concreto, muitas vezes, e agora está um pouco mais calmo, mas existem motores de pesquisa em termos de hotéis, que, mesmo após efetuarmos a reserva de um hotel, ele continua a dizer já foste ao Porto, queres ir ao Porto, queres dizer mas eu já reservei o Porto, não faz sentido continuar a mostrar aquele anúncio. Mas, de facto, isso requer, da parte de quem está a gerir as campanhas de remarketing, uma afinação da segmentação, de forma a que, de facto, a mensagem passe da melhor forma possível. Nem sempre é fácil, mas que exista, de facto, aqui uma segmentação nesse sentido. E é isso que procuramos, de forma a que até consigamos ter custos mais reduzidos. Porque, se eu passar uma mensagem de uma coisa que não me interessa, o meu custo vai aumentar. Porque, se eu estiver a nos pôr a pagar de cada mil impressões, se eu lhe mostrar a si 30 impressões e a outros tantos outras 30 impressões, se ninguém interagir com aquele anúncio, aquele custo ao fim e ao cabo vai me seguir muito mais caro do que se eu fizesse a aquisição do novo utilizador online. Portanto, eu considero sempre que é uma questão de bom senso, mas tentamos, de facto, em termos de segmentação defini-lo dessa forma. Obrigada. Sendo a sentar, uma próxima questão de estar. Olá, bom dia. Meu nome é Nálima. Sou a Nálima Sônia, do estágio de Marquinhos e tal, mas venho da área da imprensa. E a minha questão é dos bônus. Se nós fizermos uma reflexão em conjunto, tem a ver com a mistura, precisamente, dos meios tradicionais com os meios tecnológicos. O Vasco Marques, por exemplo, é feito nisso, porque está o livro lá fora e, portanto, continua a utilizar muitos meios tradicionais. E queríamos perceber, porque há muitos estudos que falam nisso, em que nós avançamos no digital, mas depois temos que chegar a outra estratégia mais física, não é? Queria saber qual é a opinião de todos em relação a isso, se devemos conjugar os dois, se devemos apostar mais no digital, como é que vai ser o futuro nesse sentido? Obrigada. Olha, eu sou muito digital, mas sou feito de átomos e vou continuar a ser. Por isso, é como as vendas online. Já decorrem muitas vendas online, mas a esmagadora maioria, de longe, são todas físicas e vai continuar a ser. Apesar das vendas online não aumentarem muito, vai continuar a ser. Os meios físicos. Eu acho que o digital ajuda-nos a tirar cada vez mais partido dos meios físicos. Por exemplo, estar aqui num evento tem um valor totalmente diferente de estar daqueles vídeos que eu gravo no YouTube. É um outro contacto, tem mais impacto, há uma carga emocional, estamos juntos, conversamos e isso nunca vai mudar. É como os livros em formato físico. A maioria das pessoas preferem um livro em formato físico. Os eventos é das melhores iniciativas que se podem ter e fazer para branding, para networking. Por isso é que o Escape também os faz com regularidade, porque é importante para estarmos juntos. As impressões 3D, por exemplo, também é um meio, com tecnologia conseguimos resolver muitas coisas. Os QR Codes utilizados no mobile. Aliás, a tecnologia mobile permite-nos muito ajudar a ligar os dois mundos. Mesmo a publicidade é possível fazer tracking. A publicidade que eu faço para vender no offline eu consigo fazer tracking. Por isso eu acho que o digital ajuda muito a trabalhar melhor no offline e o offline ajuda também a ligar. Portanto, eu acho que aqui a questão, até quando se faz um plano de marketing, é ser um plano de marketing mesmo, em que inclui uma componente muito forte digital, naturalmente, mas incluir as duas vertentes. Portanto, digamos que o marketing tradicional, digamos assim, é importantíssimo e certamente no futuro vão existir ainda mais tecnologias que o ajudam a ser importante. Agora, que o digital tem imensas vantagens, que me permite, se calhar, fazer escala com facilidade, que me consiga medir o retorno com investimento com muito mais rigor que outros meios tradicionais, sim, sem dúvida, mas a rádio continua a ser e vai continuar a ser importantíssima, a televisão, claro, vai ter alterações, já temos hábitos diferentes, mas as duas são importantíssimas e vamos ser sempre feitos de átomos e não de bits. Sempre, não sei, espero que seja sempre. Muito bem. Mais, do meu ponto de vista, acho que, de facto, faz sentido uma estratégia integrada. Existe, de facto, a componente digital e a componente do offline. Agora, sabemos perfeitamente que os custos, em termos de offline, nem sempre são suportados pelas marcas ou por pequenas e médias empresas. E aí, a mais-valia do digital, de facto, é a questão do custo e do retorno do investimento, como Vasco disse. Mas, ainda assim, havendo essa oportunidade, para mim, a questão da integração, de uma estratégia integrada, faz sempre mais sentido. O que é isso? Estava acrescentar para ver uma coisa. Do ponto de vista do meu, o desempenho da equipe, realmente, que eu vejo que o futuro, realmente, eu vejo que o futuro, realmente, caminha com um desfoco, realmente, no físico. E isto pode ser por vários fatores, e o principal, e o digital entrou com tanta força, porque trouxemos uma data de indicadores que não eram possíveis com um ato internacional. E nós abramos isso, podemos segmentar, podemos analisar, podemos reagir, eu costumo dizer que nós pensamos numa estratégia de amanhã, implementamos à tarde, e ao final o dia estamos a reagir aos primeiros indicadores, já estamos a mudar, e no dia seguinte já estamos a tocar no dia anterior. Isto é impossível, num ato tradicional. Mas, se realmente nos próximos anos isto vai mudar e vamos nos afastar completamente do físico, do livro, como exemplo de tudo isto, nós não sabemos, porque quem tem o comando de não é a nossa audiência. Neste momento não são as marcas do comando, é o que as pessoas dizerem, são elas que comprovam tudo. Se elas decidirem o caminho, nós vamos ter que reagir a isso. Mas a verdade, como eu acho que disse, uma das coisas que vai entrar com força é realmente o VR e a identidade ambiental. E nós cada vez mais estamos a entrar no digital e estamos a deixar-nos ser invadidos por isso, o que faz com que realmente, se calhar, o que nós conhecemos como físico hoje, que é o que nós tocamos, vai passar a ter uma componente de virtual reality. E a montes de marcas já estão a utilizar isto, já nos estão a dar estas experiências, em que nós passamos a adquirir coisas na clave. Nós compramos as coisas e nós temos a sensação de posse. Nós temos as nossas coisas todas guardadas, como tínhamos os livros. Agora, se isto vai acontecer ao ponto de nos esquecermos das outras coisas, ainda sabe que a pessoa desenvolveu a tese que eu apresentei, de parênteses do Gutenberg, dizia que provavelmente daqui a 20 anos nós vamos visitar bibliotecas como uma coisa que já existiu em tempos, de que nós entramos e fizemos fantástico. Tantos livros aqui para as pessoas verem aqui e ler, porque já não temos essa sensação. Se isto vai acontecer, não é? Não sou bem. Eu acho que sim. Acho que sim, acho que vai acontecer. Acho que a gente vai visitar provavelmente a tua casa. Eu detesto a ideia de que nós vamos passar a utilizar óculos, porque eu sou apologista da ideia do Google Glass, eu vou ter a ideia do Google Glass, porque nos livra do telemóvel. Nós temos de todo lado de olhar para aqui, e o Google Glass permite-nos olhar para toda a gente e continuarmos a receber esta informação. A virtual reality fecha-nos outra vez dentro de uns outros. Eu não gosto nada desse caminho, mas a verdade é que está tudo aí de leito. E será apenas o começo. Depois virá sensações e outro tipo de sentidos, que ainda não estão a ser estimulados, mas que serão. É assustador, mas há 20 anos atrás era assustador o mundo que vivemos agora. Agarrados ao telefone. Vamos ver. Mais alguma questão? Sim. Olá, meu nome é Marta, também sou a dona do 2º ano de Universidade de Marketing Digital. A minha história é diretamente para baixo, porque falou em vídeo, mas eu também quero saber a opinião dos outros, que é, para facilitar, com que agora se fazem vídeos e se faz o blog das redes sociais, não vai haver uma saturação no mercado, que os vídeos percam a sua eficácia, para depois chegar a mensagem depois, não é? Eu não sei se concordam com isso. Sim. Já está a acontecer um pouco no Facebook, há um ano atrás, por exemplo, publicar vídeos no Facebook já tinha mais alcance do que tem hoje, tinha muito mais impacto. Portanto, o que aconteceu é que passaram muitos negócios, ou muitas páginas, a publicar o vídeo, porque o vídeo já existia, já tinham esse formato, há vídeos que circulam agora no Facebook, já tem muito tempo. Portanto, já se nota um pouco isso. E o caminho é pela qualidade, e onde tudo vai ter no marketing digital, que é conteúdo, o content marketing, é produzir conteúdo que ajude a minha audiência. Se eu produzir conteúdo que ajude a minha audiência, ou que ajude, ou que eles queiram, talvez não podem ajudar, mas é um conteúdo que eles querem, é como, por exemplo, uma página que vende viagens, ou vende experiências de turismo. Em vez de estar constantemente a vender as suas experiências, estar a passar conhecimento para quem tem esse comportamento, passar desse comportamento. E aí, seja em vídeo em qualquer outro formato, ou na evolução do vídeo, que ele vai ter a curto prazo, outros formatos que possam até existir, aí temos que adaptar. Um dos passos que acho que em 2016 pode ser diferenciador é, principalmente, o vídeo 360. Se repararem os vídeos de 360, tem sempre muito alcance e muitas visualizações. Agora, daqui por dois ou três anos vai ser banal. Por isso, o vídeo já existe muito, e de todo lado, aqui a diferença é criar vídeo que realmente seja interessante para o utilizador. Por exemplo, vídeos de 6 segundos. E já não é para todos. Acho que o desafio é constante e vai continuar a ser. Será o vídeo 360, ou pelo vídeo 360, haverá outro objetivo, outro desafio, e isto não faz. Mais alguma questão? Vamos, Ricardo. Eu queria, portanto, falar com esta pergunta diretamente complicada. Ele falou que, para mim, isto, o projeto a desenvolver, tem cerca de 2 milhões de visualizações mensais, não é? Antes disso. Antes disso, exatamente. Eu queria saber se tem, já agora a curiosidade, de onde é que vem esse tráfico, qual é a origem? Eu gostaria também de falar, outra pergunta, também, ao Ricardo, e também, isto também, no Vasco. Portanto, não fariam as empresas, também, incentivar-se os utilizadores a partilhar o vídeo por elas? A nível das visitas do Fundo de Tráfico? Fundo de Tráfico, sim. E, depois, temos newsletters e sites parceiros. Ou seja, não se trata dessa forma. O foco no organ é que, claramente, é que não trata, converte melhor. E sabemos que é gratuita. Não é gratuita porque temos que desenvolver conteúdo para estar lá, mas, após conseguir garantir uma posição, consegues facilmente mantê-la, desde que continuas a trabalhar e pelas keywords, e desde que a tua audiência... E, neste momento, nós sabemos que a Inglaterra SEO, antigamente, o foco seria muito mais na Keyword, no Link Building, e, neste momento, o Google está a atribuir muito mais relevância ao comportamento das pessoas dentro do teu site. Após o clique, está a monopage, o taboncerate, por isso, o teu foco tem que ser sempre no ponto de uso de qualidade, de forma que as pessoas, quando colocam uma determinada query no Google, e aparecem o teu resultado, elas gostem de onde acabaram de chegar. Porque, se não gostarem de que a tua página assumiu a terceira posição da primeira página, rapidamente, vais ter bounce rate, vais ter poucas páginas, e vais, outra vez, para a segunda página. E é engraçado que, ao cabo, disseste, que, provavelmente, ninguém chega à segunda página do Google, acaba por fazer uma nova query. Há uma piada que nós, de dois anos, que é o melhor sítio para guardar um corpo morto na segunda página do Google, e nem a gente falar muito de guardar, e ninguém vai à segunda página, ou pouca gente vai. Mas, por isso, para conseguir manter isso, tens que, realmente, trabalhar em conteúdo de qualidade, a conteúdo de foco. A segunda pergunta, em relação à... Vamos passar a assinatura sobre o que eu pedi esse recado. Adelante ao contexto, portanto, a um dos temas que abordares 6x, é possível, de alguma forma, vocês, quando têm um visitante inicial, através de uma postura de busca de orgânica na Google, também adaptar esse conteúdo a uma nova pessoa? Muito obrigado. A pesquisa orgânica boa é mais difícil de contextualizar, porque tu não consegues controlar o link que está ao lado, tu não consegues colocar nenhum tipo de UTM, ou tracking link, de forma que tu saibas aquilo que venda ali. Consegues saber se vai realmente pesquisar a orgânica de Google, pela UTM que o Google te atribui. Mas nem sempre isso vai ser absurdo. Provavelmente vai ser aquela que vais ter mais dificuldades em controlar a visita, a primeira visita, e, dessa forma, mostrar o conteúdo segmentado onde ele vai. Todas as outras são muito mais fáceis. Porquê? Porque tu fizeste o símbolo do link, e aquele link pode ser o link que tu queres colocar lá, e, dessa forma, já sabes que tens ali parâmetros, depois, quando a pessoa clicar, o teu site vai ver, e vai reagir dessa forma. No entanto, a internet, como nós sabemos, tudo tem indicadores absolutos, de forma que depois possa acelerar no Google Ano, porque, se nós, no Google Ano, sabemos todas as visitas que vêm de Google Orgânico. Há aqui, agora, uma questão de bloqueio de informação que o Google está a dar início já nos últimos dois anos, que não disponibiliza todo tipo de queries, todo tipo de informação, e perde-se aqui alguma obrigação. Realmente, se é a primeira visita de uma pessoa ao nosso site, podemos ter alguma dificuldade em fazer com que isso aconteça. Por isso, o nosso trabalho é, a partir do momento em que ela entra, que seja possível atribuir um fingerprint algo que a marque, dentro da nossa plataforma, dessa forma de conseguir saber sempre se essa pessoa voltou a entrar no nosso site, para o seu histórico, que ela já fez, e, dessa forma, consigo, então, interagir com ela de uma forma contextualizada. E a pergunta que fizeram para o Vasco, em relação ao vídeo perder, perder realmente também alguma força, eu acho que passa muito por aí também. Não é só criar conteúdo em vídeo, é colocar este vídeo contextualizado em sítios que realmente fazem a diferença. Por quê? E nós conseguimos fazer isso. Nós começamos a entrar em redes sociais de nicho, onde colocamos ali um conteúdo, e é muito mais forte do que se colocarmos num conteúdo no Facebook, onde afetamos todas as pessoas. Sabemos também que os grupos de Facebook vão assumir uma força muito grande na divulgação de mensagens, porque os grupos são segmentados. Nós temos muita informação, estamos entrando em uma fase em termos de segmentar a informação. Portanto, muito obrigado. Só para finalizar, a pergunta que tem a respeito em relação ao vídeo, como foi falado, o Vasco também, e também gostaria que desse seu opinião, se possível, uma vez que o vídeo é importante, e até ganhar, às vezes, também, a sua propriedade, e como também foi falado na apresentação, penso pelo Ricardo, nós devemos, estamos com mais importância quando esse vídeo é partilhado, não por uma empresa em si, mas por um consumidor, portanto, à sua rede, ao seu grupo de amigos, às suas conexões, mas não deveriam as empresas que queriam trabalhar isso mais, portanto, temos já casos de sucesso de que isso aconteceu, mas não deveriam as empresas precisar mais em fazer seminários pelos seus consumidores a partilha de vídeos da marca? Aí vamos ter sempre a questão que é o conteúdo relevante e a qualidade de conteúdo, portanto, se a empresa partilha um vídeo e ninguém partilha, o conteúdo não presta, ninguém quer saber ele para nada, portanto, é o público que decide se o nosso vídeo é bom ou não, e às vezes temos muitas surpresas, há vídeos que têm mais partilhas que outros, que depois tentamos explicar, depois o fenómeno não acontecer, mas antes é difícil, portanto, vamos sempre parar a conteúdo, é a única forma que nós temos de controlar, se possível, partilhem este vídeo que eu produzi, mas se ninguém gostar, ninguém vai partilhar, portanto, tenho mesmo que afirmar-me pela servir o meu público com o conteúdo que ele quer. Muitas das vezes as empresas associam o seu conteúdo não à marca, mas quase ao conceito, quase nem vês a marca dentro do vídeo, e aquele vídeo depois ganha dimensões e tu mais tarde vais saber que ele estava associado a uma marca. É uma forma mais fácil de partilhar, há várias tendências, há o tell me story, se a gente sabe que gosta do story telling, mas as pessoas também gostam, preferem quando uma história é contada na primeira pessoa, e tu vês várias marcas entrarem por esse caminho, e não só as regras, marcas que não são portugueses que já fazem isso intensamente, mas mesmo em Portugal, tu vês que as marcas agora deixam de falar sobre o produto, o produto não é o rei da história, mas sim as pessoas, muitas vezes as pessoas que o fazem, por onde ele passou, a tradição, todas as marcas em Portugal que vês apostarem nisso agora, tu vês, não sei, não se fiz televisão, e há algumas vezes, não é? Tu vês que se dá muito mais foco a meterem ali personagens a falar sobre a apanha, a maçã, não sei, a urna, depois se teremos no compalco, chega até a tua mesa, e isso é realmente o que se tem vindo a fazer. Na internet, ou realmente os custos são mais baratos, e se pode fazer um vídeo com menos qualidade, que as pessoas o aceitam, que na televisão, se calhar não iam deixar normal se ligasse a televisão e visse-se um vídeo que não tinha qualidade, não está no sítio certo. Na internet nós aceitamos isso, e então as marcas lançam muitos vídeos virais, feitos por bloggers, associados a essa marca, e esses são muito mais partilhados, e isso é uma tendência das marcas, é começar a dar esta voz até a outros influenciadores, pessoas que criaram blogs que têm a sua audiência, e as marcas deixam-nos fazer os vídeos, e depois associam-se com a marca lá com o banho. Eu recordo, não sei se... Claro, sim. Recordo-nos do ano passado, não sei se é um vídeo que terão visto. Não me recordo da empresa, porque era uma empresa norte-americana, mas penso que seria de transportes, ter feito na altura do Natal, as pessoas iam embarcar no avião, mas antes era a respeito, como era na altura do Natal, era a respeito de uma pergunta do que é que gostavam de receber no Natal. E a pessoa embarcava no avião, e quando chegava ao seu destino, do outro lado, tinha a empresa que quase não aparecia a entregar-lhe o presente. Eram presentes, pianos de calda, figuríficos, houve um que recebeu um carro, pronto. Mas de facto, aquilo tornou-se viral, houve milhões e milhões e milhões de visualizações em cima daquele vídeo. E a marca Morsier, de facto, não consigo recordar qual era a marca. Mas estava lá. O conceito deles é nós conseguirmos fazer com que isto aconteça tão rápido quanto o tempo que tu demores a chegar de um ponto ao outro. E de facto, acontecia. E o vídeo tornou-se viral. Não foi necessário gastar, se calhar a produção de vídeo não é capaz de não ter sido tão barata quanto isso, mas não foi necessário gastar uns milhares valentes em mídia regular para chegar aos milhões de pessoas que chegaram em todo o mundo. Às vezes, e não é fácil, às vezes, prever isso. Estou-me lembrado de um caso, existem muitos, a Coca-Cola faz muito isso, a Superboc, Adobe, o vídeo mais viral da história comercial do YouTube é de Adobe, mas para mim estou-me a lembrar de um que foi muito viral e que a marca aparecia ali do princípio ao fim, quase do princípio ao fim, da Volvo, não é? Com o Van Damme, não sei se vídeo. Era claramente comercial, não havia dúvidas, mas... E foi uma coisa, digamos, quase ridícula e que teve partilhos e repartilhas e vídeos feitos em cima disso. Muito bem, mais um especial, aliou um carinho que era em muito bom dia, boa tarde, já. Eu sou de 110, estou aqui? Sim. Sou de 110, a minha área é informática, a questão está relacionada com isso, mas sempre conhecido pelo marketing digital e gostava de dar os parabéns para as excelentes as representações e que saltou à vista a importância do vídeo. Hoje em dia, é que se eu vou indexar o conteúdo do vídeo, no momento da criação, ou no momento de pós-produção, ou seja, eu posso controlar os metadados que estão associados ao vídeo e, de alguma maneira, vão ser indicadores à posteriori. Gostaria de ser a vossa opinião sobre que maneira é que isso pode ter impacto na vossa atividade, ou seja, a possibilidade de, na fase de criação do vídeo, de eu já poder condicionar os metadados que eventualmente podem influenciar os métodos de busca ou outros tipos de análise de conteúdo que era a característica ou a pergunta que vos deixaram. Sim, sem dúvida. O YouTube é dos que faz melhor, isso. Então, eu posso dar um nome, portanto, quando eu carrego um vídeo no YouTube dou um nome, dou-lhe uma descrição e depois tem um outro campo que são as tags. Portanto, estes três parâmetros, mais o nome do fecheiro, que também cabe por influenciar diretamente no caso do vídeo ter um bom nome de fecheiro, embora seja um pequeno pormenor. Portanto, eu, quando produzo o vídeo e aqui remete para o assunto de SEO, neste caso, de vídeo SEO, há formas de se fazer algum tipo de research, de saber quais são as palavras mais pesquisadas no YouTube, no Google, etc., e no meu site, de tentar ou ajustar o conteúdo ou ajustar o texto com relevância para o vídeo, quando se fala em YouTube. Quando se fala em outros meios, dependendo da plataforma, também teremos que ajustar. Por exemplo, se for plataformas de vídeo privadas, em que eu quero, por exemplo, para uma landing page ter um vídeo no meu servidor, também o posso fazer. E isso é importante. E também, por exemplo, se eu tenho um site em que eu tenho vídeos lá, vídeos de eventos, por exemplo, também é possível, entrando ainda aqui em mais detalhes técnicos, é possível, por exemplo, no caso do WordPress, que é a plataforma mais utilizada para websites, ter instalado plugins que permitem estender funcionalidades de modo a dar mais importante a esses vídeos. No método de pesquisa, por exemplo, se repararem, há alguns resultados. Vídeos, elas clicam e vão ter mesmo o YouTube. Outras vezes, aparece uma imagem de um vídeo, com um comportamento idêntico ao YouTube, mas não vão ter o YouTube. Vão ter sites que têm vídeo, é reconhecido ou está devidamente preparado e otimizado tecnicamente para ter esses resultados que têm maior taxa de cliques, esperamos de nós maior taxa de retenção se o conteúdo for interessante. Por isso sim, quando publicamos vídeos, podemos e devemos trabalhar esse aspecto mais técnico que o gestor de conteúdos deve ter conhecimento, deve ser preparado para isso. Muito bem. Vamos lá, para o resto. Vamos lá, para o resto. Estão? A mim, estou a ter mais direcionado para o Ricardo. No início disse que está a começar a haver aquela dúvida dos conteúdos criados na televisão e a minha dúvida é como é que deste o conteúdo das marcas das empresas quando começar a seguir também essa dúvida que já existe agora que começa a seguir agora na televisão, como é que as marcas conseguirem agir nisso? Como é que eu posso seguir na resposta? A questão da credibilidade das marcas quando querem passar os conteúdos na parte da televisão, quando vai ser começam a ser duvidadas no meio do que faz a trabalho. Ok. Então, do ponto de vista de anúncio de televisão comparado com a mensagem que nós passamos na internet? Sim, já se sente isso e distúrbamos os anúncios que são criados por um anúncio não são criados com a mesma mensagem que são criados os da televisão e renovou-se completamente a forma de comunicar publicidade porque nós já não fazemos como é que foi a maior parte das vezes na televisão em que o foco continua a ser o produto em si, para um desmonte a internet. a internet. Obrigado.